Primeira coisa, deu certo, estamos nas quartas de finais, agora vamos pra cima da Croácia, vamos passar pra semifinal, depois vamos tirar a Holanda e a Argentina e na final a gente vai levar essa taça da Copa do Mundo. Muito feliz pelo jogo, o Brasil detonou, né mano, jogou muita bola, muita bola mesmo. Ai mano, que delícia quando tem um jogo assim que a seleção brasileira vai e mete uns 3 gols já no primeiro tempo, porque daí mano, já dá aquele alívio, tá ligado? Não só 3, meteu 4 no primeiro tempo, mas quando faz gol no início, 1, 2, assim, nossa senhora, o cara já tira aquela tensão e o jogo passa a ser só festa, é só diversão pra gente que tá assistindo. E vamos falar agora sobre o nosso modo carreira, estamos aqui nos últimos jogos da segunda temporada, já somos campeones do Campeonato Português e agora temos um duelo contra o Sporting pra tentar levar aí a taça portuguesa. Seria bem interessante terminar com dois títulos. Olhando aqui o Luquinhas, mano, o valor de mercado ele tá 178 milhões, né, mano, evoluiu muito. E olha só, o seu salário é baixíssimo, né, 12.500. Vamos ver se a gente vai continuar ou não no Benfica, tá? Comenta aí se é hora de a gente ir pra um time mais top ainda. Esse Benfica tá bem gostoso de jogar, bem gostoso mesmo, mas será que não é hora de ir pra uns gigantes aí, tipo, eu falei aí no vídeo passado, Real Madrid, City, Bahia de Munique, talvez um PSG da vida, tentando levar o PSG ao seu primeiro título de Champions. Vou deixar essa na mão de vocês, será que tá na hora? Ou vamos ficar no Benfica mais uma temporada e tentar aí levar a Champions com eles, que vai ser complicado, mas a gente pode tentar também. Bom, agora vamos pegar o Porto, né, é só pra cumprir tabela, a gente já é campeão aí do Campeonato Português, mas sempre é bom vencer o Porto, apesar de ser um jogo fora de casa, né. Bora pro primeiro jogo. É isso, o Porto sai com a bola, gente. Vai deixando aquele likezinho gostoso e também se inscreva no canal caso você não esteja inscrito ainda pra fortalecer mais ainda a família. Ó o Benfica já tentando... Boa bola, filhão. A gente consegue puxar, tentei um chute. Aí o cruzamento, tira ali o Nanu. Ó o Gabriel Verão, que velocidade do Verão, vai bater golaço. É outro brasileiro brilhando aqui, Gabriel Verão. Cara, que arrancada dele. Botou na frente, o lateral ficou pra trás. Quem chega? O zagueiro também não chega e finalizou muito bem. Geralmente a gente tem umas defesas do Elton Leite, dessa vez não teve não. O Gabriel Verão venceu de primeira aqui, o Porto sai na frente, lançamento horrível. A gente consegue recuperar. Aí eu perco aqui no Nanu, tá marcando o tempo todo, hein. Ó, de novo o Porto chegando, boa. Vamos ver se a gente consegue um contra-ataque. Vou partir, né. Não foi um bom lançamento, mas a gente consegue... Ô, mas aí a bola tá... Quer dizer, a gente tá batendo na bola também, né. Que isso, coitado da bola, sofreu agora nesse lance. A gente dá uma pedaladinha, espera passar aqui o Latera. Uh, que bolão pro Musa! Gol! Gol! Pra empatar a partida! Ah, Musa! Fala do meu Latera agora, hein, que eu sempre pego no pé dele. Que bola que esse cara mandou, mano. Pita, Musa! Domina! Chuta forte! Pra fazer o primeirão! Primeirão nosso, né, nosso time. 1x1 na partida. Vamos atrás da virada. De novo vem... Ai, 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 olha isso. Volta pra gente. Foi de novo esse cara, mano. Aí eu vou e roubo. Adiantei demais a bola. Tamo batendo na bola, hein, nesse jogo. Não é normal a gente errar tanto assim. Que bolão. Dominou bonito. Tocou. Ah, e se ele faz o passe na frente direitinho, eu saio na cara do gol. 1x1, gente. 1x1, jogo pegadinho. Saiu no tempo. Já recebeu uma bola aqui. Bora, a gente não deu uma arrancada. Agora conseguimos escapar desse cara. Deu tap... Fez um cruzamento ali, né? Ganhou o escanteio. Vai tentar uma bike, tira. Boa bola. Toquei de cabeça. Que isso! O lateral hoje tá demais. Que defesa. O escanteio. Quem vai, quem vai, quem vai? Cabeçada, Cláudio. Vai pegando tudo pelo porto. Impressionante. Escanteio de novo. Subi. Opa. Segue o jogo, segue o jogo. Tocaram pra gente. Ah, bati em cima do cara ali. Nosso time é sacanagem também, né? Evanilson. Mais um brasileiro aqui. Ó, Gabriel, Verão e Evanilson levando o porto. Não tô nem marcando tanto, gente. Não tô voltando tanto como eu voltava. Aí a gente já tá... A gente já é campeão e outra, né? Mas o meu jogador tá muito cansado nesse final de temporada. Então não tenho me esforçado tanto na marcação. Que bola do Elton, hein? Opa! Que finta! Vem, vem. Tenta puxar. Ah! Droga, mano. Tinha sido tão lindo. Ó, o Musa. Vem o Benfica. Faz o cruzamento. Cruzou mal. Tava até no meio da área pra tentar ali, mas o cruzamento foi ruim. Escapamos aqui dele. Vai, vai, vai. Boa bola. Fogo duro. Bolão pro Musa. Pode virar a partida. Claudio de novo, mano. Escanteio pro Benfica. Vem o cruzamento. Voltei atrás. Vou tentar o chute. Ele leva pra perna esquerda. Ih, que roubada de bola. Vai, 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 vai. Ah, juizão. Deixa pra cá. Bom. Jogo bem light do Benfica, né? Nosso jogador mesmo, o Lucas aí. Tirando o pé claramente. Não tô forçando muito. Final de temporada, se poupando aí pra grande final da taça portuguesa. Mas mesmo assim não perdemos, né? Mais um empate. Bom que a gente vai ter uma semana inteira pra descansar agora. Isso é importante pra gente, cara. A gente vai dar aquela revigorada agora. Tava precisando disso. Agora a gente vai enfrentar o Vitória, que tem 46 pontos. A gente não marcou gol no jogo passado, né? Eu acho que jogo retrasado também não, se eu não me engano. Mas, ó, a gente tá com 35 gols. Seria interessante tentar chegar a 40. É difícil, faltam só dois jogos. Mas, mano, se a gente conseguisse, ia ser coisa linda, velho. Ter mais gol que partida já é um feito realmente muito absurdo. Bom, a gente vai jogar em casa. O time tá todo descansado. Agora vamos ver se a gente tem uma boa partida. Bora, vambora. Ó, já jogaram direto aqui, já pra explorar a velocidade. Leva na velocidade, escapou. Cortou pro meio. Conseguiu tirar bem o carecão ali, velho. Linda recuperação. O Benfica tá com a bola ainda. Eu errei o passo e me deu certo, mano. Chega a bola aqui. Gira. Bolão. Que isso? Nem eu entendi. Foi tudo muito rápido, mas o goleiro salvou. Escantei pro Benfica. Tamo lá no meio da área pra ver se rola alguma coisa. Cruzamento. Nossa Senhora. Cruzamento horroroso. Ah, tocou mal. Ó, a Vitória vem. Ah, tá. Que bolão. Que bolão. Golaço. Mano, o Benfica parece que largou de mão mesmo. Depois foi campeão no Campeonato Português, né? Cara, a zaga ali. Dando esse espaço absurdo. Lateral, tudo bem. Sempre deu espaço, né? Mas esse cara aí receber dentro da área, fazer isso. Aí não, né? Saímos atrás. Caramba, mano. O Benfica aí perdendo. Começando perdendo aí o jogo de novo. Olha a finta que a gente fez. Pô, foi falta na gente mais, mano. Foi falta demais. Olha como o cara veio seco, gente, ó. Essa jogada é bonita. Tive que parar e mostrar pra vocês de novo. Tinha passado pra lá já. Ele vai e derruba, né? Já ia embora, mano. Já ia embora. O Enzo na bola. Vamos ver o que o Enzo vai aprontar. Bota lá no meio da área. Vamos tentar. O Carecão tá marcando a gente o tempo todo. Escapamos dele. Esse cara tá passando apertado com a gente. Vamos pra cima dele de novo. Para a jogada. Tem o Enzo na entrada. Vai o Enzo. Chute. Que defesa do Varela. Jogadaça. Olha lá, mano. O Enzo batendo forte. O goleiro pegando. Escanteio. Bola vai. Tira ali. Sobra com a gente, hein? Oxi. Nossa, mano. Foi o que que foi isso? Foi muita falta. Tá maluco? É, rapaz. Vamos embora aí pro intervalo já perdendo, né? E o time não tá daquela forma que tava antes de ser campeão do Campeonato Português. Parece que já deu pra eles de Campeonato Português. Já querem entrar de férias. Mas não é assim, pô. Olha que bolão vai fazer. Jota. Quase. Que partida ruim do Benfica, gente. Saiu o goleiro na mão mesmo. Que isso? Bora, bora pra cima. Conseguiu escapar desse. Ah, entendeu? O passe deu certo. Sobrou. Que isso? Não. Bora, Benfica. Obrigadíssimo, Natalha Lara. Opa. Deixou já um pra trás. O chute colocado. Que defesa desse goleiro, mano. Esse cara resolveu pegar tudo hoje. Voltou pra gente. Tentei uma puxadinha diferente. Deu ruim. Por isso que o cara ia dar o bote, mano. Cara, inacreditável, gente. A gente não tá conseguindo marcar. O time não tá jogando bem, pô. Boa. Boa. Não, mais um passe errado no ataque. Vamos tentar individual, então. Puxa. Tô louco. É. Perdemos. Caraca, mano. Que série de jogos horríveis do Benfica, mano. Nada tá funcionando, hein. Tô até com medo da grande final contra o Sport. Pior que eu não queria perder. Obviamente, detesto perder. Mas olha isso aqui, mano. Tive a nossa segunda derrota. A gente tava com uma campanha tão linda. Ainda tá maravilhosa. Mas, cara. Né. Uma derrota só seria perfeito. Vamos ver se a gente consegue encerrar com vitória o Campeonato Português. Vamos pra última partida contra o Portimonense. É despedida, gente. Fora de casa. Time descansadinho, pelo amor de Deus. Vambora, vambora. Pra fechar com chave de ouro, gente. Passa já errado, né. A gente consegue salvar essa bola que é pra fora. Boa. Vai, vai. Passa, passa. Ninguém vai querer fazer feio na última partida da tempura. Nossa, não consegui nem falar. Fazendo a festa ali. Pegou o goleiro. É isso que a gente quer ver, mano. As jogadas encaixando. Jogada individual foi levando, foi levando. Defesaça. Escanteio pro Benfica. Bola lá no meio. De esquerda, a bomba no zagueirão. Mais escanteiozinho. Bola lá no meião. Já toquei. Vai enrolando a tabela. Vamos tentar o chute colocado. Ai, cara. Não tá entrando nada, mano. A gente pegou aí só goleiro bizarro nos últimos jogos, né. Primeiro pau. Tentei brigar, mas não deu. E dá-lhe pressão do Benfica. Olha, o chute pegou de novo. Uma pressão absurda. O Benfica querendo mostrar o futebol pra não sair com uma imagem negativa do campeonato português depois desses últimos jogos. Mas simplesmente o goleiro vai catando tudo. Agora tentei adiantar a bola. Acabei sendo desarmado. Bora, bora, bora. Vem ficar. Pou duro. Vai voltar pra gente. Muita gente aqui. Eu dei uma giradinha. Toquei. Vamos ver o que o Ristit vai fazer. Ele tenta o escanteio. Escanteio pro Benfica. Mais um. 20 minutos só de Benfica jogando. Cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Dá-lhe, Benfica. Tentei levar porque não deu. Isso. Olha o chute. Fica com o goleiro. Boa recuperação. Tenta o lançamento. Acertou. Vai ficar ruim pra gente dominar. Traz pra meia. Boa. Olha a bomba. Pega o goleiro de novo. Escanteio pro Benfica. Tem um cruzamento lá atrás. Tira a zaga. Voltou pra gente. Opa. Faz a finta. Mais uma finta. Gol. Pra tirar a zica dos últimos jogos. Vai embora. Vai embora. Sai. 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 Que isso. Quase não entrou. O goleiro foi muito bem, mano. Eu só tenho uma pancada muito pertinho. Olha como a gente dribla primeiro. Depois usa habilidade pra driblar mais um. E aí, mano. Chutou forte. Tava perto, tá? O goleiro quase salvou de novo. Impressionante. Como tá jogando esse goleiro. Bom, tinha que deixar o nosso, né, cara? Artilheiro do campeonato. 35 agora. 36 gols. Tinha que deixar o campeonato marcando. Com certeza. Bora lá, gente. Benfica já vem pra cima no segundo tempo. Bolão. Pô, demorou pra passar, hein, filhão? Demorou, mano. Bola nossa. Mais sete escanteios. Tá maluco, hein? Se fosse apostar em escanteio pro Benfica, tava rico. Ó, cruzamento. Vai voltar aqui. Não vai dar pra chutar, não. Quem sabe uma batida com curva. Pegou o goleiro. E dá-lhe Benfica. Benfica não deixa o time adversário jogar. Impressionante. Boa bola. Tamo bem marcado. Vamos tentar de novo. Nossa. Tinha matado o goleirão já, mano. Ia ser mais um daqueles golaços. Mais uma bola pra ele. Já domina botando na frente. Que velocidade. Traz. Puxa. Tocou atrás. Olha o chute. Pegou bem o goleiro. Ih, rapaz. Saiu mal de novo. Bora. Dá uma dançadinha aqui. Envolve a marcação do time adversário agora. 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 Gol. Enzo marca. Que jogadaça do homem do camisa 11. Rapaz do céu. Tudo que a gente não jogou nos últimos três jogos, a gente resolveu jogar nessa partida aqui contra esse time. Coitado. Coitado dos caras. A gente destruiu ali os dois. Levou. Faz o passe. E aí o Enzo finaliza bem. 2 a 0. Lá vai ele de novo. Dá uma dançadinha linda. Carrega. De novo. Algo durou. Final de partida. O Benfica vence. Vence muito bem a sua última partida no Campeonato Português. Sua despedida. Essa campanha é incrível. Conseguimos marcar e também dar uma assistência. É rapaziada. Agora tudo certo para a grande final da taça portuguesa. Benfica em esporte. É o nosso último jogo aí da temporada. Vamos dar uma olhadinha aqui na artilharia do campeonato. O Musa é o grande artilheiro com 4 gols, tá? E tem jogador do esporte ali na briga também, ó. O Edwards, o Bo, o Po, todos eles ali estão encostadinhos. A gente tá com um gol só nessa taça, né? A gente não teve muitos gols nessa taça. Só se a gente marcasse aí 4 gols para virar um artilheiro isolado, mas impossível, né? Na assistência, o Edwards é o maior assistente aí, mas a gente tá em segundo. Talvez a gente consiga roubar essa vaga do Edwards. Seria bem legal. E olhando o calendário, ó, a gente vai descansar muito para esse último jogo aqui da Copa. Então vai dar para chegar 100% para esse grande jogo. E bom, o campeonato terminou e olha só, temos alguns prêmios aqui sendo anunciados. Como, por exemplo, o Lucas ganhou chuteira de ouro. Aí o valor de mercado até aumentou para 178 milhões, né? Ou era isso que eu falei para vocês no início do vídeo. Enfim, 36 gols em 34 partidas. Nota média 7,9. Realmente é uma temporada aí absurda do Camisa 11, né? Muito, muito forte. O melhor goleiro foi o Matheus, o goleiro aí do Braga. E inclusive o Lucas foi considerado o melhor jogador do Campeonato Português. Que prêmio importante para a gente para coroar nossa temporada realmente brilhante com a camisa aí do Benfica. Inclusive a gente tem algumas coisas para responder aqui, ó. Você é o jogador da temporada. Novo acordo com os patrocinadores e agradecer aos companheiros, vai. Vamos agradecer porque eles me ajudaram para isso acontecer, né? Recebi muito passo para fazer gol. Vamos ler um livro aqui sobre o seu jogador favorito. E agora a gente tem também outras coisas que vão abrir, ó. Recesso de verão, já pensando nas férias. Também tem aqui um solicite um aumento de salário, mas a gente não tem 89 ainda de classificação geral. Estamos com 88. Amigos, tudo pronto. Vamos ver o que vai rolar nesse campeonato. Nessa final de Copa, na verdade, Benfica e Sporting. O Benfica vai com o time que vocês conhecem, padrãozão, né? O Eagle que vai de volante, às vezes muda ali aquele volante, mas no geral sempre é esse time que vai para o jogo. Já o Sporting vem com Santos, Paulinho, Edwards, que a gente viu que é um cara que está jogando muito. Bragança tem ali o Alexandropoulos, Nazinho, Just, Colts e Esgaio. E no gol, Israel. Eles jogam com três zagueiros. Vai ser um jogo pegado. Bom, vamos mudar o uniforme deles. Não me agradei dessa cor aí, não. Dá para ele jogar assim, ó. Vai ficar melhor. E vamos para a grande final. Rapaziada, vamos embora. Apenas que está chovendo, né? Para atrapalhar um pouco o espetáculo. Ainda mais para a gente que é um jogador muito rápido, né? Correr aí com o campo. Opa! 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 Lá vem a paulada. Que defesa! Eu fui levando. Nos últimos jogos a gente não estava com essa liberdade de conseguir essa arrancada pela ponta. E finalizar, né? Geralmente a gente estava indo para a ponta e conseguindo fazer o cruzamento ou o passo para trás. Mas o Sporting está nervoso. Não! Eu não pedi a bola, mas passou mal, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha lá como eu já parti. Mano, se faz lançamento. Isso! Não! Péssimo lançamento. Conseguimos recuperar. Opa! Traz para dentro. Tentei mais uma finta. Tudo normal. Segue jogada. Fufominha, fufominha. Vai. E o Benfica... Mano, estamos atacando. O time está com vontade. Olha como eu estou fazendo a função de centroavante agora. Toque errado. Rapaz, o cara foi bem ali, o zagueirão. O Sporting vai começar a melhorar um pouquinho na partida. Boa jogada pelo meio. Eles estão procurando espaço na defesa tocando de pé em pé. Ah, juizão. Achou uma falta para eles. Foi nada. Vem jogar de ensaiar da batida. Pegou o Elton. Ligou rápido. Ligou mal. E Dali Sporting vem pressionando. Benfica, Bragança. Vai levando, vai levando. Tocou. Edwards é perigoso. O lateral está longe. Driblado. Vamos tentar a arrancada. O homem é rápido. Ele gosta de arrancar. Se manda. Não tem ninguém para me acompanhar. Vamos ganhar dele. Ganhamos. Vamos ajeitar o corpo. Vai bater. Vai fazer. Gol. A estrela brilha. O melhor jogador do campeonato português faz a sua arrancada característica. Família, é isso. Muita velocidade. Ganha do outro zagueirão. Ganha do lateral. Ganha de todo mundo. Conseguiu ter o tempo para ajeitar o corpo. Quando a gente ajeita o corpo direitinho. Aí fica difícil para o goleirão. Um gol com a cara do camisa 11. 1 a 0. Bem fica. Esporte vem com o Edwards. Muita velocidade. Vai fazendo nosso lateral sofrer. Ele cruza. Deu ruim. Chutou de qualquer maneira. Opa. Opa, Musa. Ele leva a bola contundido claramente sentindo. Não dá mais para ele. Na raça. Está sozinho. Tem que... Nossa senhora. Deu certo ainda. Boa bola, Musa. Olha a batida. Forte. Foi no meio, mas foi forte, né? Era para sair colocadinha. Foi um colocado forte. Mas a bola não foi no canto. Foi no meio. É o último minuto, mano. Vamos ver se o juiz vai deixar esse ataque. Deixou. Só faltava, né? Rapaz do céu. Só faltava a gente tomar. Acabou o primeiro tempo. O Benfica está na frente. Faltou um pouquinho... Pouquinho tempo para a gente conquistar esse título. Segundo tempo já rolando. Rapaz, que saída perigosa. Logo no pé de quem? Lá vai o homem. Consegue chegar. Bateu. Ele marca mais um. Num presentaço. Do esporte. Mano, inacreditável presente que a gente recebeu, velho. Inacreditável. O goleiro está... Está pistola. Está triste, né? Está triste, na real. E aí, velho? Olha isso. Bate no cantinho. Tira do goleiro. Um gol parecido com o primeiro. Mas, dessa vez, a gente não teve que arrancar tanto. A gente recebeu mais mesmo. Um presentaço. O goleiro se esticou. Não conseguiu. 2x0. Benfica cada vez mais perto do título. 2x0 no placar. Hum... Edwards. Botou na frente. Elton. Que milagre. Ah, mano. Manda para frente essa bola. Vamos tentar brigar aqui. Não deu. Pai do céu. Isso. Hum... Ah, pai do céu. O homem está afim de jogo. O homem está afim de jogo. Lá vai. Ah, eu ia tentar mais uma finta. Chegou bem o zagueirão na cobertura, mano. Deixa ele passar, não. Ganhamos. Driblamos. Toquei. Está valendo. Ué. Ué, só se foi o primeiro lance ali de impedimento. Mas demorou para marcar. Rapaziada, ele marcou impedimento nesse lance aqui, ó. Espera aí. Está impedido? Eu estou maluco. Está atrás da linha da bola. Atrás do zagueiro. Ó. Gente, o que aconteceu aqui com esse bandeirinha? A gente faz o passe. Olha lá o bandeirinha agora, ó. Que isso, mano? Doideira esse aqui. Esporte não desiste, hein. Esporte não desiste. Está mais para frente. Estou lá para pegar o contra-ataque. Ai, que bolão. Para fora, mano. Mas estava impedido. Procuro o homem, hein. Escapou bem. Esse cara é bom. Esse zagueiro aqui é rápido, ó. A gente não consegue pegar. Deu tapinha por cima. Sai, galera. Que partida a gente está fazendo, mano. Valeu, valeu, valeu. Será que dá? Oxi. O Coates reperou muito bem. Hum. Já domina atirando. Lá vai ele. Ficou para o contra-ataque. Deu certo. Para fazer um hat-trick. Para fazer um hat-trick. Para fazer um hat-trick. Gol. Para simplesmente acabar com o jogo. Para acabar com o jogo. De uma forma. Impressionante. Ele está bem demais. O jogo, né. A gente já está vendo isso. A gente está arrancando. Ganhando todos. Dribando bem. Finalizando. Lindamente. Olha como teve calma. Bate no cantinho. Tirando o goleirão. Para fazer o seu terceiro. E eu falei, mano. Isso que ia ser impossível. Ser o artilheiro. A gente já empatou com o Musa, né. Era o Musa que eu acho que era o artilheiro. A gente já empatou. Numa dessa, a gente consegue virar o artilheiro isolado. Seria bizarro. Olha o Justi, ó. Já chegou colado aqui, mano. Joga bem o Justi, mas está passando um aperto com a gente. Que é surreal. Tem um espaço aqui no meio. Levou. Vai bater. Que isso, mano. deram espaço. A gente vai fazendo um estrago de... Ih, rapaz. Traz para o lado. Deu o elástico. O Justi foi bem. Vai acabar, gente. Vai acabar. O Benfica vai levar mais um título na temporada. O segundo. Só esperando o juiz acabar. Acabou. O Benfica é o grande campeão. Pode comemorar, família. Levamos a taça portuguesa. Campeonato português. E taça portuguesa tem dono. O Benfica leva com uma partidaça do camisa 11. Três gols na grande final. Acabando com o esporte. Simplesmente acabando com o esporte. Um dia de outro. Muita tristeza. Não dá pra dizer, no entanto, Caio, que o título não tá em boas mãos, amigo. É isso, Vilani. Jogaram muita bola. E mereceram ficar com o troféu. Um dia de novo. Um dia de novo. Um dia de novo. Um dia de novo. É rapazes, tá aí, acabamos com a grande final, que final de temporada maravilhoso né, na primeira temporada a gente teve vários problemas lá no nosso antigo time, vários problemas que eu digo é que o time era ruim né, o time não encaixava e agora no Benfica, um time bem arrumadinho fez aí o potencial do Lucas aparecer e a gente aproveitou e voou. Essa temporada, vitória no clássico né, vamos aqui, alogio os companheiros de time e agora que a gente chegou no fim da temporada eu vou fazer a pergunta de novo pra vocês, vamos embora, vamos procurar um time mais de ponta ainda tá, ou vamos aí continuar no Benfica, comentem que no próximo vídeo a gente, ó, a gente viu que o Musa machucou aqui, próximo vídeo a gente vai ter um resumão do final dessa temporada, vendo o que a gente ganhou, quantos gols a gente marcou e tudo mais e vamos descobrir também o futuro do Luquinha, se a gente vai renovar, ou vamos aí procurar um novo clube tá, talvez almejando aí uma Champions League, um título de Champions League. Tamo junto e até mais.